Oi gente, tudo bem? Ai, tô muito animada pra gravar esse vídeo. Eu queria gravar esse vídeo com o Steve, mas, porém, contudo, entretanto... Ele não tá num bom humor hoje? Eu quero gravar o vídeo hoje, então eu vou gravar sozinha. Que é o vídeo dos nomes, os nomes que a gente escolheu, tanto se fosse menina quanto menino. Então eu já dei meio que um spoiler pra vocês em outro vídeo aí, de alguns nomes da lista que a gente tinha, mas hoje eu vou falar do nome definitivo dos dois, né, tanto pra menina quanto menino, e dos nomes que a gente já tinha escolhido antes. Quando eu postei o outro vídeo, eu nem lembro mais que vídeo é, mas eu postei um outro vídeo falando dos nomes. Tipo, a lista dos nomes. E a gente já tinha escolhido os nomes. E aí, vocês começaram a comentar, e eu comecei a mudar de ideia, porque eu tava gostando mais de um nome em específico que vocês estavam comentando do que do nome que a gente tinha escolhido. Ai, gente, aí a gente trocou. E aí acabou que depois que a gente já tinha trocado, Aí, Steve meio que não gostou mais de um nome. E aí a gente teve que trocar de novo para um nome que nem estava na lista. Pois, bem. Então vamos lá, eu vou falar alguns nomes pra vocês. Esse vídeo não vai ser muito longo, tá? Não vou prolongar muito. Então vai ser um vídeo bem reto e direto. Porque não tem muito o que falar. Mas os nomes que a gente queria... O nome que eu queria, se eu fosse escolher, o nome que eu queria... Eu vou começar por menino. Não é porque não é menino. É só porque menino, a gente sempre... A gente nunca consegue chegar numa conclusão de nome pra menino. E é sempre muito difícil. Foi a mesma coisa com a Melanie. A gente não chegou num nome pra menino. E dessa vez não foi diferente. Quer dizer, a gente chegou num nome pra menino nos 47 minutos do segundo tempo. Mas daqui a pouco não é menino, então não adiantou nada. Mas tá. Se fosse minha escolha, eu escolheria Oliver. Porque eu sou apaixonada por esse nome. Eu gosto muito de Oliver. Eu gosto muito de Valentim. E eu gosto muito de... Qual é o outro nome? Que eu gosto tanto que até esqueci. 2.000 anos depois. James. Eu amo James. Eu acho lindo. O Steve não gosta de nenhum desses nomes. O nome que ele queria era Asher. E eu não gosto de Asher. Eu não acho que seja... Não parece nome pra mim. Parece uma palavra. Sabe? Então assim, eu falei... Não, não vai rolar Asher. Então, eis que... A gente chegou numa conclusão que seria Matheu ou Matthew. Matheu em português, Matthew em inglês. E aí o apelido seria Matt. Eu gosto tanto do nome quanto do apelido. E aí a gente chegou na conclusão que seria isso. Esse seria o nome ponto final. Tanto é que quando eu postei aquele vídeo pra vocês, Esse era o nome que a gente tinha em mente. E aí a gente mudou de ideia depois. E o nome escolhido para menino ficou Logan. Então seria Logan. Eu acho Logan lindo. E a gente só chegou nesse nome Depois de muito tempo, Conversando com os meus sogros. Aí a gente estava falando sobre os nomes. Aí a gente entrou na internet assim, Olhou uma lista, a gente começou a ler. Minha sogra lia uns nomes, O Steve lia outros. E eu... Não, não, não. Não gosto de nenhum. Não gosto de nenhum. Até que eu vi Logan. E eu falei... Esse é o nome. Logan. Eu amo Logan. E Steve concordou. Então seria Logan. O nome de menino seria Logan. Meus sogros também gostaram. E é um nome fácil de falar em português, Que é uma coisa importante. Tem que ser um nome que funcione tanto em inglês, Quanto em português. Então seria Logan. Se fosse menino. Já o nome de menina, A gente tinha decidido, Naquela lista que a gente tinha, Então tinha vários nomes, E um dos nomes era April. E a gente tinha decidido que seria April. Então seria... A princípio seria Matthew e April. E aí depois a gente desistiu do Matthew, E foi para Logan. E aí o nome de menina, April, certo? April significa abril, O março de abril... O março de abril. O mês de abril em inglês. E é um nome bem comum aqui nos Estados Unidos. Mas, tipo, ficou na minha cabeça assim, Que April não é um nome fácil de falar em português. Não é um nome comum. Na verdade não precisa ser um nome comum no Brasil. Só precisa ser um nome que as pessoas consigam falar. Porque, né, minha família tá toda no Brasil. Eu sou brasileira, Então é importante pra mim que o nome Seja um nome fácil de falar no Brasil. E aí aquilo ficou na minha cabeça. Falei, não, April é lindo, eu amo April, Mas eu acho que não vai ser April. E aí, eis que... Chegamos ao nome Que a gente escolheu. Que, inclusive, foi um dos nomes mais falados Nos comentários do vídeo Que eu falei a lista de nomes. E foi o nome que ficou. E é o nome que vai ser Nossa Baby Girl Que é... Maggie Ela vai se chamar Maggie Que combina com Melanie Então vai ser Melanie e Maggie Eu acho um nome lindo É um nome super fácil de falar E, inclusive, por coincidência Eu ia chamar Maggie Meu pai Eu só fiquei sabendo disso depois Que a gente... Na verdade eu sabia disso Mas eu não lembrava E aí depois Quando eu comentei no grupo da família Que ia chamar Maggie Que minha mãe falou Ah, você ia chamar Maggie Seu pai queria que você chamasse Maggie Mas na época Não era um nome comum Era o nome de alguém Acho da televisão Que meu pai gostava Uma atriz Não sei, gente Era o nome de alguém Meu pai amava o nome Queria que eu chamasse Maggie Mas minha mãe falou Não, esse nome Não é um nome brasileiro Sabe? Tipo, não vai dar certo E aí Chamo a Amanda Né? De Maggie Foi pra Amanda Que também foi meu pai Que escolheu Mas... É... E agora A neta dele vai chamar Maggie E olha que eu Nem lembrava dessa história Quando a gente escolheu o nome Então Esse vai ser o nome Eu tô muito feliz Eu acho um nome lindo Maggie Na verdade É o apelido Pra Margaret Ou Tem dois nomes Com o apelido É Maggie Margaret Em português No caso E o outro Eu não lembro Tem um outro nome aí Que também Começa com Mar E o apelido é Maggie Mas O nome dela Não vai ser Margaret O nome dela Vai ser só Maggie Mesmo Só A abreviação O apelido Então o nome dela Ela já é um apelido Nem precisa de apelido Porque já é um apelido Entendeu? Então Vai ser esse o nome Da nossa baby girl A gente tá muito feliz Com a escolha do nome A gente não fez Propositalmente Pra começar com M Igual Melanie Foi uma coincidência Que o nome que a gente gostou Também começa com M Então Nossos filhos Não vão chamar todos Com M Bom Talvez Matthew Também É com M Se a gente tiver um menino Talvez Algum dia Pode chamar Matthew Mas a gente já desistiu De Matthew Então Seria Logan L Então não Não vão ser todos Os filhos com M Não Inclusive A gente não tem Nome Pra Pra próxima No caso Porque A probabilidade De ser outra menina É grande Né gente Porque essa família Só faz menina Então a gente já tem que começar Aqui a pensar O nome da próxima Menina Porque De menino A gente já tem Provavelmente Vai continuar sendo Logan Então a gente só tem que arrumar agora Nome para meninas Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado Do nome Agora eu já posso Chamá-la de Maggie Né Porque eu tava chamando de Eu não sabia do que chamar Na verdade Porque eu não queria dar spoiler Do nome antes do vídeo Então eu chamava de A próxima A A A A A A A Falar o nome Tá tudo liberado Entendeu E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Deixa aqui nos comentários O que vocês acharam do nome Aqui a gente também tem O costume De colocar o nome do meio Como um segundo nome Então Por exemplo O Steve Ele chama Steven Christopher Hackett E Christopher É o nome do meio dele E a Melanie Não tem nome do meio Ela tem o meu sobrenome Então o middle name dela Tipo o nome do meio dela Que seria É o meu sobrenome Leal E eu quero fazer isso Com todos os filhos Eu ainda tô Tentando convencer Esse Porque ele falou Que é muito estranho Todos os filhos Ter o mesmo Nome do meio Porque o nome do meio É diferente Mas no Brasil A gente coloca O sobrenome da mãe E o sobrenome do pai Então Enfim Questão de cultura Gente Eu ainda não sei Como vai ser Se ela vai ter Um nome do meio Diferente Tipo Pode ser qualquer nome Pode ser inclusive April Maggie April Hackett Não Não combina Maggie Não sei Gente Não sei nenhum nome Que combine com Maggie Pra colocar como nome do meio Mas eu gostaria muito Que fosse Maggie Leal Hackett Assim como é Melanie Leal Hackett Veremos como vai ser Essa questão Nos próximos capítulos E é isso Vou terminar o vídeo por aqui Um beijo pra vocês E até o próximo Um beijo pra vocês Um beijo pra vocês Um beijo pra vocês Tchau, tchau.